Fala tio Chico, beleza? Oi Frederico. É Fred de Jundiaí. Vou tentar ser o mais breve e sucinto nesse depoimento barra agradecimento ao senhor. Eu em 2021, começo de 2021, comprei uma Shadow 600 ano 2001. Uma unidade boa, me deu pouca dor de cabeça, tive sorte. Comprei essa moto dois, três meses depois, comecei a seguir seu canal e percebi o que você começava a falar de moto velha. No começo levei um pouquinho pro coração, depois fui entendendo e comecei a me planejar de como que eu ia trocar de moto. Dois anos depois, no começo desse ano, 2023, eu decidi vender ela no começo do ano. A tabela FIP tava razoável, legal. Acabei vendendo ela e fui juntando dinheiro todo mês, todo mês. E no meio do caminho aí apareceu um dinheiro que eu não tava esperando receber. E peguei, juntei e peguei uma moto à vista. Mas nesse trajeto aí do ano inteiro, apareceu várias motos, apareceram várias motos aí que eu comecei a balançar e consegui, eu acho, tomar uma boa decisão. Inclusive o senhor fez um corte de uma Daina que tinha aparecido pra mim, mas era numa cidade muito longe e eu não tinha como levar um mecânico de confiança, nem trazer a moto. Era uma Daina 2008 Superglide, linda, maravilhosa, mas depois que você falou pra eu pesquisar um pouquinho melhor sobre a manutenção, eu vi que é muito pesada e não ia dar pra mim. Aí veio o lançamento da Super Meteor, que teoricamente ia vir no final do ano. E aí eu tava em primeiro da fila em Campinas, mas fiquei com o pé atrás devido a todo o histórico da Royal esse ano e o aumento dos valores, etc. E apareceu uma oportunidade, apareceu uma Vulcan 2020, com vários acessórios, o cara tava precisando vender pra fazer algumas melhorias, venda na casa dele, etc. E consegui levar um mecânico de confiança meu, ele deu o aval, a moto tava boa, de alguns amigos meus de motoclube, eu não sou de motoclube, mas a negociação foi toda tranquila aí, um conhece o outro, etc. E tô aqui pra agradecer, porque devido aos seus conselhos eu peguei uma boa moto, fiz uma viagem aí curta, 400 quilômetros, aí fui até Paraty e voltei. E agora eu sei que eu tenho uma moto aí pra ficar anos e anos pra viajar com a minha esposa, pra viajar, e agora não preciso mais do fomentão. Obrigado, Tio Chico, e que você continue ajudando outras pessoas a terem paciência e se planejarem pra conseguir fazer um negócio racional aí. Grande abraço. Que legal, cara. Fred, parabéns pela moto, parabéns pela cabeça no lugar, né, mérito seu, cara. E eu só tô aqui passando a mensagem, né, infelizmente as pessoas que não entendem o que eu falo, ou não querem ouvir, querem somente o viés de confirmação da galera que gosta de moto velha, e ainda se sente ofendida quando eu falo moto velha, elas não querem nem ouvir o que eu quero dizer em relação a comprar uma moto velha. Quem já tem uma moto velha, ou seja, envelheceu junto com a moto, né, comprou uma moto quando ela era mais nova, ou zero, e envelheceu junto com a moto, essas pessoas, elas não tem o que se chatear comigo, porque eu, de forma alguma, eu sou contra a moto velha que envelhece com a pessoa. Porque a pessoa que compra uma moto quando ela ainda é nova, ou semi-nova, né, enfim, semi-nova com cinco anos de uso, já pegou a moto ainda no estado bom, no estado de manutenção ainda muito interessante, sem peças colapsando, sem problemas maiores, e envelhece junto com essa moto, ou seja, fica dez, quinze anos com a moto, e a moto hoje tem vinte anos. Essas mesmas pessoas não querem ouvir o que eu digo quando alguém quer comprar uma moto velha, ou seja, quer comprar uma moto de vinte anos, tem que tomar cuidado, porque essa moto você não sabe, em tese, qual foi a manutenção feita, quantos donos teve, qual a referência. Agora, quando você compra uma moto velha de uma pessoa que você conhece, que roda com essa moto há cinco anos, dez anos, e você conhece a pessoa, e a pessoa, olha, eu tô te vendendo essa moto velha, mas você sabe quem sou eu, né, você sabe que eu viajo, que eu cuido, pô, pode comprar, vai lá, fi, tem referência. Mas você vai pegar uma moto velha dessa de uma pessoa que você nem sabe, quantos donos teve essa moto? Dois, três, cinco? Qual foi a manutenção que cada dono deu? Você vai pegar uma bomba, ainda mais de moto custom, que tem poucos mecânicos que entendem e querem mexer com esse tipo de moto. E são motos mais delicadas pra você mexer. Porque tem cromo, tem detalhes, então quando você tira uma tampa de motor, ou vai fazer uma manutenção, pô, o cara tem que ter cuidado, porque tem cromo na tampa, a moto é mais... Quando eu falo delicada, é na questão do cuidado, porque pode danificar. Pô, quem tem moto custom sabe do que eu tô falando, né, as peças são mais cromadas, ou tem um acabamento diferenciado de uma moto de plástico, por exemplo. Então, é difícil você indicar uma moto velha pra uma pessoa que só porque teve um desejo lá atrás, um sonho, e vai pegar uma bomba. Então, é esse o ponto quando eu não indico moto velha pra pessoas que querem comprar uma moto que já tem 20 anos. Mas a pessoa que... Ah, mas eu tenho uma moto há 20 anos. Meu irmão, você tem uma moto há 20 anos, e ela envelheceu contigo? Tá tudo certo. Que bom. Queria eu também manter a minha moto velha, que eu tenho uma moto velha, operando. Só que é muito caro. A moto que eu tenho em 1995, ela é mais cara de manter do que a minha moto mais cara aqui. E não vale a pena. Não vale a pena pegar agora o dinheiro e investir o meu dinheiro, o meu tempo, pra consertar uma moto que carburada, se eu deixar uma semana parada, essa moto vai me dar uma dor de cabeça de novo. Então, o que que eu paro e penso? Eu vou empurrando pra frente, até o dia que eu tiver tempo e dinheiro, pra poder parar essa moto e mexer, porque moto velha é assim. Né? Que bom, viu Fred? Que bom que você pegou uma moto legal, que você teve toda a tranquilidade e paciência de poder fazer a escolha e de escolher a moto certa, né? Parabéns, cara. E o mérito é seu. Infelizmente, quando você fala de moto velha pra algumas pessoas, rapaz, a galera fica doída, viu? A galera fica com o coração partido. Música 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 Música